O balanço dessas ondas, viajante do alto mar É, vai na praia do misturinho, pegando o silvestreiro Tem a neia a descansar, é a espalça que ela enluba na beira do mar Coração parou, um varal, o vento soprou, um esterral Coração parou, um varal, o vento soprou, um esterral A senhora não viu se veio, saiu o remando E ela foi pela trilha, é a espalça que ela corre, é a espalça que ela gira Ela desaparece, ela cresce, ela fica doida É a espalça que ela corre, é a espalça que ela gira Ela desaparece, ela cresce, ela fica pequena Coração parou, um varal, o vento soprou, um esterral Coração parou, um varal, o vento soprou Pra cima da nossa praia Tem um tubo que dá boca, sai o vapor Pouca simbara, muita isara Tem um tubo que dá boca, sai o vapor Caralho de ar Caralho de ar Que caralho de ar É o salão de festa É o salão de festa É o salão de festa A senhora não viu se veio, saiu o remando E ela foi pela trilha, é a espalça que ela corre, é a espalça que ela gira Ela desaparece, ela cresce, ela fica pequena É a espalça que ela corre, é a espalça que ela gira Ela desaparece, ela cresce, ela fica doida Coração parou, um varal, o vento soprou, um esterral Coração parou, um varal, o vento soprou Pra cima da nossa praia Tem um tubo que dá boca, sai o vapor Pouca simbara, no caixara Tem um tubo que dá boca, sai o vapor Vapor É o salão de festa Vapor